A atriz Elisabeth Savala, que obteve grande destaque na novela Amor à Vida, interpretando a personagem Márcia, se apresentou gratuitamente em Osasco, na Grande São Paulo, mostrando o espetáculo Amadas, Associação das Mulheres que Acordam Despencadas. Em Noite Triste para o Teatro Brasileiro, a atriz se apresentou em plena avenida, mostrando seu monólogo que traz questões das mulheres modernas. A protagonista, que chega à meia-idade e se sente pressionada pelas demandas de uma sociedade cada vez mais materialista e superficial, expõe, durante a apresentação de humor, suas inseguranças e angústias por não conseguir manter o visual e o comportamento juvenil com sua atual idade. Toma! É botoxo! Só pode ser botoxo toda botocada. Ela é? Você chega para ele e fala assim, ó, seu pai morreu. Ganhou na moto! A cara é sempre a mesma no mundo. Tem golzinha, mata a suplicita, já vira a matriz. É a primeira vez. Primeiro que eu adoro a atriz e nunca tive a oportunidade de assistir uma peça de teatro. Após encenação, o Savala recebeu a equipe da TV Duplice e contou como surgiu a ideia. A gente trabalhava na assessoria de eventos especiais e no espaço teatral com o Sousa Maia, no prefeito lá. E ele pediu a gente, ele recomendou um projeto que a gente pudesse fazer nas comunidades. O espetáculo Amadas faz parte do projeto social da atriz, o Teatro de Graça na Praça, que já levou mais de 210 mil espectadores aos palcos montados ao ar livre. E na cidade, três locais puderam prestigiar a comédia. De Osasco, Rodolfo Andrade. De Osasco, Rodolfo Andrade